Agora, direto para os Estados Unidos, o líder de extrema-direita, Watt Keepers, é condenado por conspiração sediciosa em ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. E a gente segue para os Estados Unidos com o nosso correspondente Tiago Américo. Qual a previsão de pena? O que acontece a partir de agora, Tiago? Bem-vindo. Olá, Tiago. Bom dia para você, para a Lívia, para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Esse é o assunto do dia. Na verdade, foi iniciado há quase dois meses esse julgamento em Washington, D.C., na capital norte-americana, com relação a essa invasão ao Capitólio, ocorrida no dia 6 de janeiro de 2021, quando o atual presidente Joe Biden estaria sendo certificado à vitória dele nas eleições presidenciais contra Donald Trump. E essa invasão acaba de ter agora esse veredito da justiça de Washington, D.C., que condenou ele à pena máxima pelo crime de conspiração sediciosa, que é um crime que, neste caso, teve a pena máxima para Stuart Rhodes de 20 anos de prisão. Além dele, também, seu abraço direito, que era uma militante da Flórida, no sul dos Estados Unidos, também foi enquadrada, julgada e condenada nesse julgamento que, como disse, teve cerca de quase dois meses, 12 jurados e o veredito desse juiz. Isso, esse crime de conspiração sediciosa acontece quando duas ou mais pessoas são acusadas de tentar derrubar um governo americano. E é colocado em prática esse tipo de julgamento em situações muito específicas, como foi esse caso da invasão ao Capitólio. Neste evento, os sites, portais, as autoridades americanas disseram que foi um evento extremamente violento, cerca de cinco pessoas, pelo menos, teriam morrido durante essa invasão desses militantes de extrema direita que não aceitaram o resultado das eleições aqui nos Estados Unidos. Ainda de acordo com as informações da justiça norte-americana, cerca de 800 pessoas que também participaram dessa invasão ao Capitólio já foram identificadas, estão sendo ao pouco julgadas aqui nos Estados Unidos por conta desse crime. Nessa audiência, nesse julgamento que aconteceu nesta terça-feira em Washington, D.C., o Stuart Rhodes escapou de outras duas acusações, mas ele não conseguiu escapar da mais grave que colocou ele em 20 anos de prisão, uma pena máxima para esse tipo de crime. Outros três integrantes dessa milícia de extrema direita também foram julgados, mas foram absolvidos. Vale ressaltar que na próxima segunda-feira, outros julgamentos sobre o mesmo evento acontecerão também em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos, referentes à invasão ao Capitólio ocorrido no início de janeiro do ano passado. Tiago. É isso. Tiago Américo com as informações dos Estados Unidos e estaremos acompanhando esses outros julgamentos. Até já. Tchau.